Olá, bem-vindo, é um privilégio ter você aqui. Hoje, atendendo a pedidos, eu vou fazer um girassol urso de pelúcia. Vamos ver, né, o que é que vai sair. E aí, vamos comigo no passo a passo. Pra esse trabalho, eu vou usar essas peças aqui, ó. Eu fiz um molde aqui, ó. Isso aqui é pra cépala do girassol e aqui é pra pétala do girassol. Ó, aqui tá riscado assim, ó. Aí, nessa parte que entra aqui, esse risquinho aqui, ó, eu corto até perto do miolo aqui, ó. Corto desse jeito e recorto assim, ó. A folha, a pétala e a cépala. E aí, pra fazer as pétalas do girassol, eu vou usar tiras picotadas fininhas assim, ó, dessa forma aqui. Eu vou usar quantas precisas. Eu não vou dar o tamanho, porque a gente faz aqui o tanto que precisar, né, ó. É, quatro centímetros e meio. E vou fazer uma outra com três centímetros. E uma outra verde com... Dois centímetros, ó. Dois centímetros. E, então, pra iniciar, eu vou... Frisar essas folhas primeiro, né? Eu vou colocar três folhas no girassol. E eu vou usar o meu frisador caseiro, nesse frisador que eu já ensinei a fazer aqui no canal, ó. Muito prático, né? Ah, fica um frisado bem bacana, né? E é muito legal. Já vou cortando aqui um arame aqui, pra poder fazer o caule do girassol. Arame galvanizado 16. Que eu vou deixar aquecer bem pra frisar aqui, ó. Pra ficar legal aqui, né, o frisado. Ó, aqueceu bem. Coloca aqui e pressiona. Olha só que bacana que fica esse frisado. Agora, feito isso, eu vou dar um movimento aqui na folha, ó. Vou aquecer a bordazinha aqui, ó. E vou fazer alguns movimentos aqui, pra folha ficar, assim, com a leveza maior, né? Não ficar tão dura, tão estática. Dá um movimento pra ela aqui, ó. Ó. Puxa aqui, assim, ó. Então, a folha ganhou um movimento, né? Agora, eu vou fazer com a sépula, né? Eu vou aquecer ela aqui também, ó. Vou deixar ela aquecer bem. Vou usar uma almofada aqui. Minha almofada tá toda rasgada. Eu fiz de TNT. O TNT é esquenta, né? E furou o buraco aqui, ó. Eu vou usar um vidro de desodorante aqui, ó. Pra moldar a sépula aqui, ó. Ó. Aqueceu. Coloco ela aqui. E faço isso aqui, ó. Com o vidro de desodorante, ó. Então, ela ficou assim, ó. Ó. Agora, eu vou pegar essa parte verde aqui, ó. E eu vou aquecer aqui na sanduicheira aqui, ó. E vou deixar ele virar, né? Eu dar aquela virada por si aqui, ó. Como a tira de EVA é grande, eu vou aquecer por parte, ó. Vou deixar bolear essa parte. Agora, que ela virar assim, ó. Eu mudo de lugar. Ó. Ficou assim, ó. Agora, esse aqui, ó. Eu vou mostrar, né? Que eu corto. Você marca aqui, ó. Até onde a tesoura vai vir. Aqui, a tesoura da ponta bem afiada, né? Então, você marca até onde ela virar. Aqui, até onde você pode cortar. E você vai cortando assim, ó. Bem. Bem fininho assim, ó. 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 Bem fininho assim, ó. Ó. Virei aquela parte amarela mais fina também. E as folhas, ó. Eu aramei com arame floral encapado verde. Agora, vamos montar o nosso girassol, né? Vou fazer um pequeno gancho aqui nesse pedaço de arame galvanizado aqui. De 35 a 40 centímetros. Mais ou menos. Ó. Vou medir o quanto deu aqui. Ó. 38 centímetros. Agora, eu vou iniciar por essa parte verde aqui, ó. Eu vou usar a cola, ou melhor, acho que até vou usar a cola instantânea aqui. Cola instantânea não, cola quente. Ó. Iniciar o miolo aqui do girassol, né? Eu estive pesquisando esse girassol. Tem ele, assim, em vários tipos, né? Em vários estágios. Tem um estágio lá que ele é todo amarelinho. Aí, já tem o outro estágio, né? Que ele já tem o miolo aqui mais verde. Então, ele tem, assim, em vários tipos aqui, né? De modelo aqui, vamos dizer assim, né? Estou fazendo esse aqui, que mostra um pouquinho do miolo verde aqui, ó. Ó. Então, vamos lá. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Gira só um urso de pelúcia Interessante, agora eu vou pegar fita floral verde e vou fazer o acabamento aqui e nem colocar as folhas, as folhas já foram aramadas Legenda Adriana Zanotto E assim ficou o trabalho finalizada, aí olha só que legal, ó, espero que você tenha gostado da dica de hoje, né, gira só urso de pelúcia, muito bacana, né, ó, passinho de fazer, ó, só ter paciência, né, de picotar, picotar as folhinhas direito, ó. Olha só, ó, ó, olha só, ó, ó, e é isso aí, ó, e é isso aí, espero que você tenha gostado da dica de hoje, se gostou, deixa seu like aí, você que tá chegando aqui no canal, se é a primeira vez, se gostou, não esqueça, né, de se inscrever e deixar seu like aí, o seu comentário, é muito importante a sua interação aqui no canal, e clica no sininho, pra você continuar recebendo as notificações de todos os vídeos que eu postar. Gratidão a todos, fiquem bem, fiquem em paz, até a próxima, tchau, tchau.